A Líder é que fabrica todo esse bom gosto, todos esses móveis de design pra deixar sua casa maravilhosa. E quando você entra aqui, você descobre que o preço é bárbaro, por quê? É a oportunidade que a Líder traz pra você, fabricação desde 1955, hoje um pátio com mais de mil funcionários. Olha a beleza de uma estante, é um home theater como esse, é o modelo Roma, você escolhe acabamento, pode ser pátio na laca, pode ser marfim, pode ser tonalidade de mogno, sabe quanto? Cinco parcelas de 578 reais. Nós estamos na loja do Lastenter, 62214075 e também tem um shopping interlado. Ainda não deu pro bolso? Então vem financiar em até 12 vezes sem entrada, porque só a Líder pode fazer isso pra você.